Galerinha, vou mostrar agora a foto de nosso amiguinho, o Henrico. Ele adora cachorros. O Henrico fez uma poesia especialmente para o Cruzeirinho. Esse é o Henrico de Carli Petuco, galerinha. Ele tem 9 anos, estuda no 4º ano fundamental, gosta de cachorros e de escrever poesias. O desejo dele é compartilhar com a galerinha do Cruzeirinho uma de suas criações. Vamos conferir a poesia que ele nos enviou. Os olhos de quem vê. Quem consegue ver, consegue saber para o que onde está olhando. Já quem não vê, precisa da ajuda para andar, saber aonde ir, saber onde pisar. Quem olha para uma paisagem, sabe o que é a natureza. Já quem não olha para uma paisagem, não sabe apreciar. Quem observa tudo, sabe observar. Já quem não observa nada, não sabe observar. Parabéns pela linda poesia, Henrico. Que você inspire outras crianças a falar de sentimentos através da poesia e transmitir a sua sensibilidade. Um grande beijo!